O assunto nesse momento é de utilidade pública no Cidade Alerta, viu? Preocupação total com a baixa procura por vacinas, principalmente em crianças. Gente, apenas 2% nas crianças tomaram a dose contra a poliomielite. É um número preocupante, né, Lucas? Wagner, a baixa procura pelas vacinas aqui em Cascavel tem chamado a atenção das autoridades. Justamente o que muitos pais não estão levando as crianças até as unidades de saúde para serem imunizadas, para colocar a carteirinha em dia. Sobre esse assunto, a gente fala agora com a Ana Carolina Rossin. Ana, o que você acha que se deve a essa baixa procura? Não é apenas uma vacina, uma doença, são várias. Isso, exatamente. Então, nós estamos em campanha de vacinação contra a poliomielite, também multivacinação. Atualmente, cobertura de vacinação da poliomielite apenas 2% aqui no município de Cascavel. Quanto à estimativa de 18 mil crianças, nós devemos vacinar 95%. Então, além disso, as demais vacinas do calendário de rotina também. Por exemplo, febre amarela, meningo C, hepatite B, HPV, todas elas estão com menos de 70% de cobertura vacinal. Neste sábado, dia 20 de agosto, será o dia D, o dia nacional de mobilização de multivacinação e também campanha contra a poliomielite, então, das 8 da manhã até as 5 da tarde, inclusive no horário de almoço. Todas as unidades de saúde do município estarão atendendo, inclusive as da área rural. Ana, muito obrigado pelas informações. A gente ressalta aqui que muitas doenças só foram erradicadas por conta da vacinação. Então, para que elas não voltem a circular na nossa sociedade, a imunização é super importante. É só procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, levando o documento de identificação da criança, documento do pai também, e não esquecer da carteirinha de vacinação e também do uso de máscara, que é obrigatório nas unidades. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ana, conversando com a gente. Então, vacinação é gratuita, então não tem desculpa. Principalmente, pais, mães responsáveis não têm desculpa para não levar a criançada. Está gratuito, depois não adianta chorar o leite derramado.